Olá, nosso tema de hoje é a continuação do tema que já trabalhei com vocês sobre o poder dos digitais no mundo da criança e do adolescente. Na primeira abordagem nós trabalhamos a dependência física a partir da estrutura do cérebro pela estrutura do hipocampo, que registra a memória fotográfica e que fixa o prazer a partir dessa memória. Hoje, nosso tema do poder dos digitais na vida da criança e do adolescente, ele vai de encontro à questão da dependência emocional. Como que acontece essa dependência emocional e o que faz com que essa dependência digital ela se transforme num problema comportamental e aí desenvolvendo patologias comportamentais. O problema é que na configuração da estrutura de vínculo nós somos uma espécie que estabelecemos vínculo pela relação com o outro. Nós somos uma espécie, que isso eu venho falando continuamente, com a vocação para o encontro. Porém, a estabelecimento de vínculo afetivo se dá através do mecanismo a partir da teórica da psicanálise, a Melanie Klein e também com extensão em Donald Winnicott, que são abordagens que trabalham muito a questão do vínculo afetivo nos primeiros anos de vida. A Melanie Klein tem uma obra fantástica que começa principalmente no texto dela, Psicanálise da Criança, que ali a gente vai perceber que a criança tem uma tendência de, ao estar assistindo um desenho, um programa e também o adolescente assistindo uma série, assistindo um filme ou assistindo um documentário ou uma programação de youtuber, a tendência é de projetar toda a sua área de interesse afetivo para aquilo que ela está vendo e algo que ela projeta na programação, ela joga para dentro de si, introjetando aquele conteúdo. Então, ela projeta seu desejo de vínculo e introjeta o conteúdo que ela está assistindo para dentro de si. No mundo da criança, isso se dá de uma forma muito complexa. Por exemplo, a criança está lá assistindo um desenho no tablet, no youtuber ou no Netflix, alguma coisa assim. E ela está, por exemplo, comendo alguma coisa. Então, pelo ato de comer, assistindo alguma coisa, que é comum, a gente vê muito isso nos restaurantes, as crianças comendo e manuseando o tablet, manuseando o celular, o smartphone, porque hipnotiza a criança e ela aceita que os pais dêem a comida para ela, principalmente as crianças menores. Então, o que ela vai fazer? Ao assistir aquele produto, ela projeta a zona de interesse dela relacional, joga para o alimento aquilo que ela está recebendo e engole. E é incrível, gente, como que isso traz muitas disfunções, inclusive alimentar. Perda de apetite, ou guloseima, ou ansiedade que gera isso, um transtorno alimentar. Então, nas primeiras idades, a criança absorve isso intrinsecamente. Porque se ela sai do estágio onde ela e a mãe são uma só, isso naquela fase de amamentação, depois ela começa a conhecer os terceiros, principalmente na relação a partir do pai e dos adultos que estão ao redor da mãe. Então, ela tem essa necessidade de ir conquistando o seu mundo. E se esse mundo for poluído desse elemento digital, através dos equipamentos eletrônicos, ela vai fazer a relação direta com o produto que ela absorve dali, introjetando para si. Na vida do adolescente, pior ainda, que ele já está numa etapa, que ele já começa a querer construir a sua autonomia. Então, ele começa a ver, nas referências do que ele assiste, dos jogos e tudo que ele está na dependência digital, ele já incorpora aquilo como o dele. E ele acredita que aquelas pessoas que ele está se relacionando através dos jogos, que aqueles personagens que continuamente fazem parte, poluam a vida dele no dia a dia, de tão intensa que é a relação com os digitais, ele incorpora aquilo como as pessoas, o seu cotidiano, neutralizando as pessoas que estão ao seu redor, fazendo e provocando assim o isolamento social, o distanciamento social. Alguns adolescentes até produzem uma fobia social, desencadeando também depressões e ansiedades. E uma tendência de um vazio interno muito profundo. São os nossos adolescentes já entrando em estado de depressão. Então, nesse sentido, gente, que nesse vídeo a gente trouxe o elemento da questão da influência dos digitais na estruturação emocional do sujeito e como que essa estruturação emocional transforma em dependência e patologias. No anterior foi sobre a dependência fisiológica a partir da estrutura cerebral. Espero que com essa orientação você possa aprender a limitar o tempo que seus filhos, crianças e adolescentes ficam diante dos digitais. É necessário colocar limite. Os digitais fazem parte e incorporam a nossa cultura contemporânea. Mas é necessário, sim, transformar momentos onde a criança e o adolescente possam estar fazendo coisas com as mãos, participando e interagindo com pessoas. E reduzir o máximo possível do tempo que crianças e adolescentes ficam nos digitais. Fica aí essa dica e espero que você possa entender o quão grave é crianças e adolescentes que se entregam totalmente aos digitais e nós adultos achando que isso é uma grande evolução. E ao contrário, isso está representando um fracasso na vida de muitas crianças e adolescentes. Um abraço e até o nosso próximo vídeo de orientações em psicologia. Tchau!